O Libertador, capítulo 43. Cristo derruba barreiras étnicas. Depois do encontro com os fariseus, Jesus deixou Cafarnaum e atravessou a Galiléia, até chegar à região montanhosa que fazia a fronteira com a Fenícia. Olhando na direção oeste, ele podia ver as antigas cidades de Tiro e Sidon, com seus tempos pagãos. Mais além, estava o mar Mediterrâneo sobre o qual os mensageiros do Evangelho deveriam levar as boas notícias às grandes metrópoles do Império Mundial. Seu trabalho agora era preparar os discípulos para a missão deles. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mateus 15, verso 22. O povo daquela região idólatra era desprezado e odiado pelos judeus. A mulher que veio ver Jesus era pagã e, por isso, tinha sido excluída das vantagens desfrutadas diariamente pelos judeus. As notícias do trabalho de Cristo havia chegado àquela região. A mulher tinha ouvido falar do profeta que, segundo diziam, curava todo tipo de doença. A esperança brotou em seu coração. Inspirada por amor maternal, decidiu lhe apresentar seu caso. Ele curaria sua filha. Às vezes, ela era tentada a pensar, O que esse mestre judeu poderia fazer por mim? Mas, o que se falava era que ele curava qualquer espécie de enfermidade, fossem ricos ou pobres, os que viessem à procura de socorro. Cristo sabia que a mulher desejava vê-lo e colocou-se no caminho dela, ajudando a diminuir sua dor. Ele poderia dar um exemplo vivo da lição que pretendia ensinar. Foi por isso que havia levado os discípulos àquela região. Queria que eles vissem a ignorância existente nas cidades e povoados próximos de Israel. O povo a quem Deus havia dado a verdade não fez o menor esforço para ajudar os que estavam nas trevas. O muro de separação que o orgulho judeu tinha erguido isolou até os discípulos de qualquer simpatia com o mundo pagão. Jesus derrubaria esse muro. Cristo recebeu aquela mulher, representante de uma etnia desprezada, com a atitude fria e sem compaixão com o qual os judeus tratariam um caso assim. Porém, a mulher não perdeu a fé. Quando ele passou de largo, como se não tivesse ouvido, ela o seguiu, continuando seus apelos. Incomodados, os discípulos pediram que Jesus a mandasse embora. Notaram que Jesus a tratara com indiferença e imaginaram que o preconceito dos judeus contra os cananeus o agradava. Mas o compassivo salvador respondeu Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 24 Embora a resposta parece confirmar o preconceito judeu, havia nela uma repreensão implícita aos discípulos. Mais tarde, eles entenderiam isso como um lembrete daquilo que o mestre muitas vezes lhes dissera, que ele veio ao mundo para salvar os que o aceitassem. A mulher insistiu com maior veemência, prostrando-se aos pés de Cristo e clamando Senhor, ajuda-me! Ainda apresentando, rejeitar seus apelos, Jesus respondeu Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 26 Isso queria dizer, virtualmente, que não era correto desperdiçar com estrangeiros e adversários de Israel as bênçãos dadas ao povo favorecido por Deus. Essa resposta deveria desanimar completamente um interessado menos decidido. No entanto, ali a mulher viu que sua oportunidade havia chegado. Por trás da aparente recusa de Jesus, ela viu uma compaixão que ele não podia esconder. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 27 Nem os cães são deixados sem comer. Então, ainda que Deus tivesse dado tantas bênçãos a Israel, não havia também uma bênção para ela? Já que ela tinha sido vista como um cão, não teria, portanto, o direito de ter pelo menos a migalha que cabia a um cão, resultado de sua generosidade? Se pudesse, pelo menos, ter o privilégio de um cão, ela estava disposta a ser considerada como tal. E imediatamente reconheceu Jesus como o Redentor, alguém capaz de lhe fazer tudo o que pedia dele. Um grande argumento. O Salvador ficou satisfeito. Ele havia testado a fé da mulher. Havia demonstrado que ela, a quem outros consideravam pária de Israel, não era mais estrangeira, mas uma filha pertencente à família de Deus. Como tal, tinha o privilégio de ser participante das dádivas do Pai. Cristo assegurou o pedido dela e concluiu a lição para os discípulos. Virando-se para ela com amor e piedade, no olhar disse, A partir daquele momento, a filha da mulher ficou boa. A mulher foi embora reconhecendo Jesus como seu Salvador e feliz por ele ter atendido seu pedido. Foi para esse milagre que Jesus foi até as fronteiras com Tiro e Sidon. Ele queria ajudar aquela mulher aflita e, ao mesmo tempo, deixar para os discípulos um exemplo de misericórdia para quando ele já não mais estivesse presente. Queria fazer com que eles se interessassem no trabalho por outros, além do seu próprio povo. Jesus desejava revelar os profundos mistérios da verdade, de que os gentios deviam ser co-herdeiros com os judeus e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, mediante o Evangelho. Ao recompensar a fé do centurião de Cafarnaum e pregar para o povo de Sicar, ele já tinha dado provas de que não compartilhava da intolerância dos judeus. Mas agora Jesus colocou os discípulos em contato com uma pessoa pagã, que eles achavam não ter nenhuma razão para esperar o favor dele. Mostraria que o seu amor não seria limitado a uma etnia ou nação. Ao dizer, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, ele declarou a verdade. Aquela mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel deveria ter resgatado. Cristo estava fazendo o trabalho que eles negligenciaram. Esse ato abriu a mente dos discípulos de maneira mais plena para o trabalho entre os gentios, que logo deveriam realizar. Eles viram pessoas suportando sofrimentos nunca imaginado pelos mais favorecidos. Famintos pela verdade, eles desejavam receber ajuda do poderoso médico. Depois, quando a morte de Cristo derrubou o mundo da separação entre judeus e gentios, essa lição teve poderosa influência sobre os representantes de Cristo. A visita do Salvador à Fenícia e o milagre que ele realizou, ali tiveram um propósito ainda mais amplo. Hoje, o mesmo orgulho e preconceito tem erguido sólidos muros de separação entre diferentes classes de pessoas. Muitos se sentem virtualmente excluídos do Evangelho, mas não devemos deixar que eles se sintam excluídos de Cristo. Com fé, a mulher fenícia se lançou contra os muros erigidos entre judeus e gentios. A despeito das aparências, de ter sido desanimada, o que poderia ter causado dúvida em sua mente, ela confiou no amor do Salvador. É assim que Cristo quer que confiemos nele? As bênçãos da salvação são para cada ser humano. Nada, a não ser a escolha do indivíduo, pode impedir que qualquer pessoa se torne co-participante da promessa em Cristo, mediante o Evangelho. Deus aborrece as castas. Aos seus olhos, todas as pessoas têm igual valor. Ele, de um, só fez todos os povos para que o buscassem e, talvez, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Todos nós somos convidados a ir até Ele e ter vida. Atos 17, versos 26 e 27 Romanos 10, versos 12 e 13 Aos 17, versos 12 e 13 Aos 17, versos 12 e 13